Bom dia, pessoal! Vamos para mais um resumo da ópera nesta manhã de 27 de abril de 2023. Os mercados estão em alta nesta manhã por conta dos resultados dos bancos lá dos Estados Unidos que saíram. Veio acima do esperado, surpreendeu. Sessão asiática fechou no positivo, os futuros dos Estados Unidos agora operam no positivo. Enfim, está com uma perspectiva de ser um dia muito bom para a nossa querida Bovespa aqui também. Vamos lá! A meta, que é a dona do Facebook e do Instagram, subiu mais de 10% ontem, impactou demais na Nasdaq Futuro e puxando todo o mercado para cima, refletindo agora no futuro dos Estados Unidos também. Gente, e um fato novo é o seguinte, o Xi Jinping, que é o presidente da China, começou a mediar a guerra. Ele é aliado do Putin, da Rússia, mas ele ligou para o presidente da Ucrânia também. Parece que agora a coisa tomou um corpo sólido para o caminho da paz. E o Xi Jinping não é um falastrão, galera! Olha lá, faz a vista aí e isso reflete nos mercados também no dia de hoje. Galera, outra coisa que está rolando é a seguinte. Hoje vai sair o PIB dos Estados Unidos, 9,6. Deve ter balanço aí no mercado às 9,6 da manhã. É o PIB do primeiro trimestre do ano aos Estados Unidos. Claro, crescimento versus inflação versus juros é o que pega, vai ter balanço hoje. 9,6 lá nos Estados Unidos saiu o PIB e também tem pedidos iniciais de seguro-desemprego. 9,6 também que vai sair. Fica ligado que vai ter balanço nesse horário, hein? A Vale ontem, ela reportou resultado, veio abaixo da expectativa, os números da Vale. Saiu ontem depois do pregão, vai refletir hoje, tá? A Vale deve abrir com um gap de baixa aí. Vamos ver como que o mercado vai reagir a esse ponto da Vale. E reflete no nosso índice também, tá bom? Galera, vamos às bolsas aqui. Vamos às bolsas. Japão subiu 0,15% Nasdaq. Hang Seng subindo 0,42% e Xangai subiu 0,67%. Subiu bem em Xangai. Futuro dos índices agora, o S500 0,58%, o S30 0,44% e o S-TEC 100, que é a Nasdaq Futuro, subindo 0,93%. Quem puxou isso? Foi meta. Foi Facebook, foi Instagram. Meta. Subindo mais de 10% e impactou no índice aqui. Na Europa, subindo 0,30% com a perspectiva de paz à vista. E vamos que vamos. O petróleo estabilizou o WTI, 0,48% de alta, 74,66 dólares e o Brent, 0,42% de alta, 78,05% e a cotação. Vamos lembrar que nesses últimos dias caiu bem o petróleo por conta do estoque que estava aumentando, tá? E agora dá uma estabilizada, mas está tudo normal com o petróleo abaixo de 80 dólares, entre 70 e 80 dólares. O Bitcoin 0,13% operando a 28,966 dólares. E no calendário econômico, como eu já disse, 9,6% tem PIB dos Estados Unidos no primeiro trimestre e 9,6% também tem pedidos iniciais de seguro-desemprego, galera. Então fique ligado nesse horário que vai ter balanço, tá bom? Eu sou Marcelo Campos e esse foi o resumo da ópera Balança Mercado! Balança!